Música Bom, nós continuamos aqui no Distrito Felicidade do Vieira e vamos conversar agora com Júnior Trigueiro que já foi vereador aqui no município de Palmirim e que é um dos atuais auxiliares da gestão do prefeito Puica Júnior Trigueiro, uma tarde histórica, memorável para em Palmirim e para toda essa região, não é isso? Exatamente, JR e a todos da TV Alagoinha, é com imenso prazer que hoje nos encontramos no Distrito Felicidade Felicidade foi palco de grandes histórias, não poderia ficar atrás para não escrever nas páginas das histórias do Felicidade mais esse evento Já pensou? A gente estudava isso no fundamental, no médio, a transposição do Rio São Francisco como se fosse uma utopia E hoje nós estamos vendo que é realidade, é concreto, nós estamos pegando, nós estamos vendo Você que é de Bom Jesus, vê muito bem que está passando o canal do Apodi, o ramal do Apodi E agora vai passar por dentro de Palmirim, cortando tudo, chegar até o Rio Salgado Que é chamado do eixo norte, o ramal do Salgado Isso é esperança para o povo, isso nos traz alegria Algo é vida, então vai trazer vida para o nordestino, vai trazer vida para o nosso povo Trigueiro, a gente sabe que a região de Palmirim, toda a região do Vale do Rio do Peixe Tem áreas muito produtivas, qual seria a estratégia que os gestores deveriam desenvolver para motivar essa produção agrícola? Exatamente, nós primeiros, nós temos que criar políticas públicas para fomentar a agricultura do nosso município Sem sair também da rotina de cada um Nós precisamos, aquele que está produzindo uma caixa de goiaba com as águas do Rio São Francisco Produzir 10, aquele que está produzindo em Maracujá uma caixa, produzir 10 caixas E assim fomentar com isso, nós precisamos de assistência técnica Nós precisamos de políticas públicas permanentes, não de governo Mas sim de gestão, políticas permanentes, duradouras E nós precisamos também fomentar dinheiro a essa população Porque vai vir um atravessador querendo comprar uma caixa de tomate a 50 centavos, um exemplo E a prefeitura sub-dizia antes e não, segura sua caixa de tomate que fulano vai comprar de um real Não se aperreie não E isso que nós temos que fazer, essas políticas para poder dar certo no nosso município A água vai ter, graças a nosso senhor, graças ao governo Lula, graças ao governo humano E graças a gestão de Wilson que nós vamos trabalhar essa política Para o pequeno agricultor, o médio agricultor e o grande agricultor Ser beneficiado de equidade O pequeno e o grande falar da mesma forma Para que todos tenham o direito de voz e voto